Olá amigos do canal Uma Família Raiz, tudo bem com vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus, com cada um de nós e esperamos também que você e a sua família esteja tudo na paz, né? Como vocês tem vindo aí nos vídeos anteriores, já estamos aqui na casinha amarela, né? Vocês acompanham aí todos os acontecimentos que aconteceu aqui, compartilhamos aí com vocês, tá bom? E estamos aqui novamente, o Tony já está ali alimentando a Ninos, o porquinho, a porquinha, né? Os filhotes, também já alimentou as galinhas. Estamos aqui, gente, organizando aqui o que a gente pode e eu vou mostrar para vocês aqui também nessa tarde, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, olha esse pé de jaboticaba como está lindo. Ano passado foi uma fartura tão grande de jaboticaba que esse pézinho aí forneceu para nós aqui. E esse ano a gente espera também que seja assim, né? Acho que lá para o mês de setembro, outubro, é a época da fartura da jaboticaba aqui. Aqui também já está o Mandacaru, ó, símbolo do Nordeste, tem aqui, ó, no quintal da casinha amarela também. Aí já está os filhotinhos, ó, oi! A gente já deu o milho para eles, já estão no final aí do lanche deles. Aí já está a loirinha, ó, que o Gilberto fala. Ela tem esse cabelinho loirinho. Então está aí, gente, está crescendo, tudo saudável, forte, graças a Deus. E as galinhas que sobrou, pessoal, está aqui, ó, elas ainda continuam presas aqui na casinha até nós arrumar lá o galinheiro que a gente vai construir lá do outro lado, lá onde a gente vai construir o galinheiro, o chiqueiro. Enquanto isso, elas estão aqui, ó. Graças a Deus elas estão bem e não morreu mais, né? E nem os cachorros atacaram mais elas. Aqui já está o Frajola, ó. Frajola, como o Frajola cresceu também, está um gato muito bonito. Né, Frajola? Oi! Ele era tão pequenininho, gente. E já está, ó, grande. E o Frajola, pessoal, muitos de vocês sabem da história dele, né, que acompanha aqui o nosso canal. Ele era filhote de uma gatinha de rua que tem lá em Águas Lindas. E esse gatinho veio dentro do carro, não sei se foi por dentro do capu, do carro. E chegou aqui na roça, ó. Sem nós trazer. Chegou, o Toninho foi e deixou ele aqui. Está aí, ó. Saudável também. E Joab está aqui, pessoal, ó, brincando aí com os trator dele, com as caçambas. Mais trator, ó. Está do jeito que você gosta, hein, Joab? Olha aqui para a mamãe, manda um beijinho para os nossos amigos, Joab. Olha aqui. Está tentando arrumar ali, pessoal, o tratorzinho dele, ó. Ele faz a festa, mas ama brincar assim. E aí E aí Tchau. 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 Jovem já está aí agora, pessoal, comendo uma cana. E aí, Jovem, hoje está boa? Não. Está boa? Está boa. E agora, pessoal, a gente vem arrancar aqui umas batatas, ó. Tiramos umas batatas. Já temos tirado bastante batata daqui. Uns batatas muito boas, granfina. Toninho já está tirando ali, ó. Ontem nós tiramos 20 quilos, né, Cláudia? 20 quilos. Uma caixa de 20 quilos ontem nós tiramos. E ainda tem o batata dentro dos parentes lá do Brasília. Foi bastante batata. Bastante batata. Olá. Oi, amor. É bababá. É. Olha como é que está essa carreira aqui. Essa carreira aqui é um... Mais novo. É um lerão novo. Ainda não foi tirado desse lerão aí, né? Olha, Jovem, o tamanhozinho da abobrinha que o Gilberto achou. É minha. É sua. Ai, beijo, hein. Quem te deu essa abóbora? O Bé. Foi Gilberto? Não, eu vou. Olha essa outra. O que foi, Jovem? Eu, pequenininha. O que foi, Jovem? Olá. Foi Gilberto? Eu vou, Bé. Você gostou? Gostei. Mamãe. Já ia botar no balde? Mamãe. É, não tem mais, não. São bonitos, hein, Maria? É. E aqui, pessoal, está o campo de mandioca que o Toninho plantou. E estão uns pés de mandioca bonitos, ó, grandes. Então, é isso aqui todinho, ó. Até lá em cima, ó, de mandioca. E nasceu bem, viu? Então, bem bonito. A gente vai ter aí bastante mandioca daqui a um dia. E ali, pessoal, o Toninho está tirando as batatas e está Gilberto e Joab pegando, ó. E o serviço aí, Joab? Como é que está? Está bom, mamãe? Está bom, mãe? Você gosta de trabalhar na roça, Joab? Hein? Hein, Joab? Ixi, isso aí. E, Joab? Olha aqui para a mamãe. Olha lá em cima da enxada, viu? Olha lá para a mamãe. 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 Oi. Beleza? Dá a beijo da mamãe. E o joinha, Joab? Cadê o joinha? Ô, Crado. Eu não te conto, viu? O que é que você não conta hoje, Gilberto? É aquela porca de vocês lá. A Nina, mas os dois filhos dela. Eu vim dar comida aqui de tarde para eles, né? Aí eu fui dar comida. Aí ela saiu para fora aqui. Saiu correndo para lá. Aí eu corri atrás dela. Saiu de tudo aqui. Ela deu vontade de matar ela e comer. Fritar ela também. Quer você fazer uma coisa dessa, homem? Está andando agora. Eu estava cansado já. Estava ficando com raiva. Aí saiu correndo para cá. A Nina estava cá. E foi aqui subindo para cima. E esqueceu a porteira aberta. Foi a porteira. E ela saiu correndo tudo. Foi a Nina mais alta. O que você falou que tinha que chegar na hora? Opa! Oi. Tá, vou arrancar. Ana falava que na hora que quase fechou o depósito você estava chegando lá. Diz que ia doidinho da cabeça. Você é que eu demorava de chegar lá. Pô, aí não está disporco. É, disporco. E o Romeu, que eu disse que ele também salvou. O Romeu é bicho danado. O que é que o Romeu aprontou para tu? O Romeu deu que ia embora já também, né? Ela estava atrasada já para ir embora para trabalhar. Aí o Romeu já querendo pegar ele para prender lá. Ela pegou a Julieta. Aí você lá dentro. Depois o Romeu já saiu voando. Estava correndo dentro da cascana ali. Ela estava para dar uma chuta na mão dela. E tu atrás. E você correndo atrás. E ele lá voando. Da casa da rua você não escorre. Foi. Imagina a comédia que não foi, hein? Pois não é, Maria. Se tivesse uma câmera para poder ver o que Gilberto fez, hein? E aos pouquinhos ele vai falando. Porque essa... Eu estou lembrando um pouquinho. Essa dos porcos ter saído eu não sabia. Tu sabia, Maria? Eu não sabia, não. É que eu deixo o corre aberto lá e elas saíram. Deixaram uma câmera aí para nós ver o que ela aprontou a ilheira. Bicho, mas deve ter saído tanta coisa, Toninho. É disso, pessoal. Que os porcos saiam correndo aí para cima tudo. Porque ela saia para a rua lá. E se saísse para a rua, o que é que tu ia fazer? Eu entro para cima. Aí o porco todo... E fazenda que é zoada, na verdade. E ela não quis te picar, não? Ela não ficou brava contigo, não? Tu prendeu a Julieta e deixou só ele para o lado de fora. Ela ficou só com a zoada lá de fora. Porque quando a gente pega a Julieta e deixa o Romeu... Ela fica com a zoada. Como é que ele faz? Ele faz isso mesmo. Eu fico ciúme de pegar a mãe, a mulher dele e botar ela dentro do... Sai até ele, que negócio é esse? Pegou a minha Julieta e prendeu e deixou só eu. Mas ia ter sido muito engraçado, viu, Gilberto? Você aí com esses bichinhos aqui. Você cuidando. E o balde, gente, já está quase cheio, ó. De batata. E Toninho continua tirando ali, ó. O sol, olha, já está se pondo. Lá na paraíba, a hora dessa, nós já estávamos quase dormindo. Vixe! Olha, Joab! As batatas não correm, não, Joab. Essa está grande, Joab. Deixa eu ver, mostra aqui para nós, Joab. Limpa ela aí, limpa. Isso! E aqui está a nossa colheita de batata, gente, ó. Um balde cheinho. E com esse lindo pôr do sol, gente, eu encerro mais um vídeo aqui com vocês. E eu agradecendo a cada um que acompanhou a gente aqui, nesses momentos aqui da roça. Muito bom. São momentos maravilhosos, né? Está assim, ao ar livre, no meio da natureza. É maravilhoso demais. E o sol, pessoal, está lindo, ó. Cipono, no meio já dos capinhos secos. Olha como fica lindo. Muito bonito mesmo. E estamos indo aqui para a casinha, ó. Para a casinha amarela. Lá já vai Toninho, Gilberto, Maria e o Joab. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.